Certo, fazer mais um vídeo aqui, simples né, mas pode ajudar alguém aí, beleza? Como colocar aqui pessoal, a horde de cabo de vela né, como colocar a horde de cabo de vela aqui de um Corsa, beleza? Um Corsinha antigo aí ó, 95, 96, um bico né, beleza? Monoponto, tá? Como colocar aí, vai que tu tirou os cabos de vela e agora, como é que tu vai colocar, beleza? Vou dar uma ideia aí, primeiro pessoal, gira o motor, vou tentar puxar aqui, gira o motor, vira o motor ali né, pode erguer um carro, pode erguer uma roda, engatar a quinta, vira a roda, beleza? Até o motor virar aí ó, e lá vai aparecer uma marquinha lá ó, vou tentar puxar lá, tá vendo? Eu pintei lá, beleza? Fiz uma marquinha lá, uma tinta e fiz uma tinta lá na carcaça do motor tá? Beleza? Então tem uma marquinha na polia do motor, tem uma marquinha lá na carcaça do motor lá, tá? Carcaça plástica lá ó, dois ressaltos aí tá? Esse ressalto lá ó, beleza? Que tá com verdinho lá e ali na polia né? Deixa eu tentar puxar um pouquinho mais aí ó, beleza? Alinhou isso aí ó, alinhou essas marquinhas aí ó, tá? Essa é a primeira dica, alinha essas marquinhas aí, tu vai ter a posição do rotor aqui tá? O rotor vai ter essa ponta, tem a parte de trás do rotor, né? E a parte da frente, essa aqui é a parte que vai distribuir a faísca tá? Tá? Beleza? Apontou aqui, botou a marquinha lá, apontou aqui, tá? Tu faz uma marquinha aqui em cima, bem no meio do rotor aqui ó, faz uma marquinha aqui, tá? E tu vai começar a colocar aqui o primeiro cilindro, o primeiro cabo tá? Primeiro cabo de vela, beleza? Então esse motor né, os outros motores giram pra direita o distribuidor, esse aqui gira pra esquerda, porque o motor ele tá desse jeito, no corte, então vira pra esquerda, né? Então não podemos colocar o cabo pra direita, colocar pra esquerda, tá? Tá certo? Então, se ele tá apontando aqui, a gente vai começar o que? O primeiro pistão aqui, tá pessoal? Beleza? Essa é a primeira dica aí, primeiro pistão aqui, né? Então o primeiro cilindro tá apontado aqui, primeiro cabo, tá? Eu tô sozinho aqui, vou tentar encaixar a tampa aqui, tá? Encaixei uma tampa aqui ó, ó, nota que a tampa ela tem um encaixe também, tá? Às vezes a gente pega a tampa aqui que as pessoas não encaixam certinho, tá? Ela tem um encaixe que vai encaixar certinho aqui no distribuidor, tá? Então encaixou A gente já viu com o rotor, aí tu faz uma marquinha aqui, porque tu sabe que o rotor tá apontado aqui, tá? Faz uma marquinha aqui, o rotor tá apontando aqui, então tu vai começar pelo primeiro cabo aqui ó, ó Tá vendo aqui ó, o primeiro cabo, vai lá na primeira vela, tá? Ó, lá na primeira vela, ó, na frente, a primeira vela no lado da carcaça da correia dentada, tá? Beleza? Primeiro Qual que é o segundo? É o terceiro cilindro, tá? Ó, primeiro Aí aqui a segunda vela aqui ó, terceiro cilindro É um, três, quatro, dois, tá certo? Beleza? Então um, três, quatro, dois Então primeira vela, lá, primeira vela Depois vai o terceiro, ó, tá? Terceira vela, aqui na terceira vela aqui ó, tá certo? Depois vai o quarto, ó Quarto, na quarta vela, ó Tá certo? E aí depois vai o segundo aí, ó Tá certo pessoal? Segundo aí, ó Beleza? Segunda vela Beleza? Colocou assim, pode bater o carro, o carro já pega, tá? Então é um, três, quatro, dois, tá? Colocou ali, colocou a marquinha lá, tá? Deu a ponta do rotor aqui, tá indicando aqui, tá? Um, três, quatro, dois É um, três, quatro, dois a sequência, tá certo? Nunca pra direita, sempre pra esquerda Um, três, quatro, dois O do centro sempre vai ser pra bobina, tá? O do centro aí vai ser sempre na bobina aí Tá certo então? É, última dica Se não quiser ver a marquinha lá Tira uma vela Coloca o machado de fenda Vira o motor A hora que o pistão chegar em cima aqui Tá? Tu vai ver Se o rotor tiver apontado aqui Tu começa aqui, tá? Beleza? Caso, é muito difícil, tá? Geralmente o rotor vai dar aqui em cima, tá pessoal? Geralmente o rotor vai dar aqui em cima É muito difícil ter uma gambiarra Que o rotor vai dar no outro lado aqui, tá? Tá certo? Porque se não der aqui Ele vai dar aqui Atravessado Aí tem que começar um aqui, tá? Um, três, quatro, dois Beleza? Mas Como o comando Ele só tem um encaixe no comando lá Onde o pino do distribuidor encaixa Então ele vai dar aqui, tá? Então já marca Primeiro cilindro aqui em cima, tá? Beleza? Se não quiser botar a marquinha lá Se tu tirou os cabos de vela Agora não sabe colocar Começa com o primeiro aqui Beleza? Um, três, quatro, dois Tá? Um, três, quatro, dois Beleza? É um, três, quatro, dois É a ordem de vela Beleza? Tá certo? Então pessoal É muito difícil ser Porque nós antigamente Quando andava aqui A gente tentava atravessado, né? Tá vendo? Atravessado, ó Beleza? Entre o meio dos dois, ó Aí a gente começava Um, três, quatro, dois Mas o Corsa não Tem um pino lá É difícil, tá? É difícil tu botar É, dá colocar É, dá pra colocar de outro jeito Geralmente é assim, beleza? Espero ter ajudado aí a dica A ordem de explosão Um, três, quatro, dois Primeira vela lá do correio adentado Segunda vela, né? Terceira vela Quarta vela perto do distribuidor Tá? Então o primeiro cilindro lá na frente Tá certo? O rotor apontando Primeira vela Vai lá na primeira vela Tá? Terceiro Vai lá na terceira vela Quarto Aqui na quarta vela E o segundo Aqui na segunda vela, tá? Um, três, quatro, dois Espero ter ajudado aí É simples Mas ajuda alguém aí Valeu Abraço Se gostar lá Dá um gostei Um joinha Compartilha Inscreve no canal A gente tá fazendo os vídeos sempre É Simples aí, né? Mas ajuda bastante Valeu Abraço